Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de informática. Dessa vez a correção da prova da Polícia Militar de São Paulo que ocorreu dia 28 de setembro de 2019. A data está aqui. É uma correção preliminar, o gabarito ainda não saiu. Isso é uma análise que eu fiz. Quando o gabarito sair, por favor, comentem aí se bateu, se não bateu, se restou alguma dúvida para a gente sanar qualquer dúvida que possa surgir. Aqui, onde baixo a prova comentada. Para quem ainda não conhece o nosso sistema, nós temos um site voltado para informática e concurso com muito material para download, muita coisa grátis. Você vai acessar o site, fabianoabreu.com, guia downloads. Vai estar lá a prova, junto com as duas provas de 2018, o gabarito, essa prova e mais esse comentário aqui. Comentário das questões. Além dessa análise aqui em vídeo, nós comentamos aqui, fizemos a análise questão por questão e vou deixar também no site a sua disposição. Caso você não encontre, pede nos comentários também o link, eu mando o link para você baixar direto para a sua máquina. Vamos lá então. Questão número 49, a primeira questão de informática da prova. Considere um computador como Microsoft Windows 10 em sua configuração original, sem nenhuma janela aberta. Como primeira ação, o usuário abre o WordPad. Então você faz o seguinte, marca aqui, primeira ação, o WordPad. E maximiza a janela. Maximiza aquele símbolo assim, quadrado, que fica em cima no canto superior direito da tela. Fica logo aqui, perto do minimizar. No local do minimizar, ele é contextual. De acordo com o contexto, ele muda de formato. De acordo com o tamanho da janela, exposição dela na tela, ele vai mudar. Mas fica aqui também. Fica nesse local aqui. Beleza. Primeiro então, abre o WordPad. Em seguida, abre o bloco de notas. Vou colocar o 2 aqui no bloco de notas. Essas anotações, na hora da prova, são importantes para você não se perder em questão simples, principalmente. Vamos lá então. Bloco de notas 2. E maximiza também a janela. Tranquilo até agora. Assinale a alternativa que indica qual ou quais janelas aparecerão na tela do computador quando o usuário clicar no botão indicado na imagem a seguir, na janela do bloco de notas. Bloco de notas, então, olha a importância. Número 2. Abriu o WordPad. Abriu o bloco de notas em cima. Agora vem aqui no bloco de notas que estava por cima. Número 2, que é o bloco de notas. E minimizou. Ou seja, escondeu lá embaixo. Minimizou. O que sobrou? Olha lá. WordPad. Opções do menu iniciar. A área de trabalho. O WordPad e o bloco de notas lado a lado. Ou o bloco de notas. Bem simples a questão. Basta você entender o seguinte. Primeiro o WordPad. Estava lá. Depois o bloco de notas em cima. Na sequência, pegou o bloco de notas e minimizou. Quer saber se o usuário conhece esse botão aqui. Minimizar. Tirou, então, o bloco de notas da frente. Restou o WordPad. Bem tranquilo isso aqui, tá, pessoal? Questão bem básica. Vamos passar para a próxima. Considerando o Microsoft Word 2010 em sua configuração padrão. Assinar a alternativa que apresenta um trecho de um documento com as marcas de parágrafo ativada. Questão simples, mas capciosa. Por quê? Marcas de parágrafo pode confundir com marcadores. Tá até lá nos comentários. Coloquei isso lá em comentários em breve. Aqui, por exemplo, isso é o quê? Isso é marca de parágrafo ou são marcadores? Marcadores, né? Marcadores ainda tem um subnível aqui, ó. Tem um marcador aqui, ó. Na letra B, tem uma tabela. Não tem nada a ver com a questão. Tá procurando marcas de parágrafo. Letra C, tem um texto normal aqui, com uma formataçãozinha simples. Letra D, dicas para apresentação. Olha uma marca de parágrafo aqui. Outra marca de tabulação aqui. A marca do Enter. Ou seja, mostrar tudo que tá na guia página inicial. Isso aqui são marcas de parágrafo. Esse é o nosso gabarito. Eu vou mostrar pra você lá no comentário o print da tela onde você vai acionar isso aqui. Letra E, bem parecida com a letra A. São marcadores também. Olha aqui, marcadores aqui, ó. Porém, tá sem aquele subnívelzinho que apareceu na 1, né? Olha aqui, ó. Não apareceu. Gabarito, letra D. Mas vamos lá pro comentário. Aqui, ó. Questão número 1 tá comentada aqui. O WordPad. Análise tá aqui. Questão número 2. 2 que eu falo é a 50, né? A segunda questão da prova. A segunda questão de informática da prova. O gabarito a gente marcou aqui em verde, letra D. Mas vamos ver o comentário. Análise. Nessa questão, há apenas um fator que pode causar dúvidas na resolução da questão. Nas letras A e E, percebe-se que tratam de marcadores. Figura 1. Porém, a questão solicitou marcas de parágrafo. Figura 2. Marca 1 são marcadores. E a marca de parágrafo tá aqui, ó. Nesse cantinho, ó. Na próxima figura. É isso aqui, ó. Mostrar marcas de parágrafo. E outros símbolos de formatação ocultos. Tá aqui, ó. Gabarito, então. Letra D. Bem simples, né? Dá uma ida lá na guia, grupo e tarefa do Word. Cai bastante. Temos muitas questões no canal já. Pra quem é novo aí, dá uma vasculhada. E tem playlists completas pra PCSP, PMSP, Polícia Federal, PRF. Vários cargos, playlists completas, cursos completos. Muita gente gabaritando informática com esse curso gratuito. Vamos pra 51 e 52. São duas questões de Excel que vão utilizar como base esses dados aqui, ó. Vamos lá. Considere a planilha criada no Excel 2010, em sua configuração padrão, pra responder as questões 51 e 52. São essas questões aqui. Essa aqui é a primeira. Assinar a alternativa com a fórmula a ser inserida na célula C13, para contar a quantidade de vezes em que aparece a palavra encerrado, no intervalo entre C2 e C10. Aqui estão as funções. Aqui tá a planilha. Mas eu montei já no Excel, pra ficar mais fácil. Aqui é o seguinte. Ele quer contar quantas vezes que aparece a palavra encerrado. Que, diga-se de passagem, aparece uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Vou analisar aqui qual função tem essa habilidade, né? Essa destreza de fazer isso, de contar, quantas palavras encerrado apareceram aqui. Antes, então, vamos analisar o que é a função conte-se, que é a função proposta lá. Pessoal, não é uma análise profunda, como eu falei, é uma análise preliminar da prova. Eu não vou aprofundar muito. Mas nessa função conte-se, eu vou dar uma explanadinha rápida, pra gente dar uma revisão. Porque vocês já conhecem isso aí. Quem é aluno nosso, já viu todas essas funções no canal. A função conte-se, ela tem um intervalo normal de dados. Geralmente, toda função tem um intervalo pra ser analisado. E o critério. Por que é um critério? Porque ela é uma função pra contar se algum critério for atendido. Aí ela conta. É uma função estatística, não é uma função matemática, não é uma função financeira. E o que ela faz? Conta o número de células que atendem a um critério. Isso a gente já percebeu, né? Bem tranquilo. O critério pode ser lançado dentro da própria função ou em outra célula. O que quer dizer isso? Vamos lá no Excel. Eu vou mostrar isso aqui na prática. Isso aqui eu vou mostrar na prática. Por isso tem esses dois números, pra não deixar eu esquecer de explicar. Agora vamos lá. Entendemos a função conte-se. Eu quero contar esse intervalo aqui. Eu preciso de ter um intervalo e uma condição. Letra A. Conte não tem o se. Então já tá errada. Essa função conte nem existe ela sozinha. O que existe de função conte? Quero saber? É só colocar aqui. Conte ponto. Número, se, se, valores. Olha aqui. Contar vazio. São essas funções. Então ela tem que ter... Quando você clica aqui. Vou explicar outro detalhe rapidamente aqui. Essa vai ser a questão que eu vou aprofundar um pouquinho mais. As demais eu não vou demorar não. Conte ponto. Ela mostra aqui. Calcula o número de células em um intervalo que contém números. Conte números. Ou seja, se você clicar aqui, ela te mostra o enunciado. E se você começar a digitar, isso aqui eu sempre falo para os alunos. Vamos colocar um si mesmo. E abre o parênteses. Ela pede já para você colocar o intervalo. Aí quando você coloca o intervalo, por exemplo, A2 até A3. E coloca o ponto e vírgula. Já pede o critério. Para você determinar o que a função vai fazer. Então conte aqui sem critério. Não é. A função não é válida. Vamos arriscar. Letra B. Conte-se de C2 até C10. O critério B13. De cara já está o gabarito aqui. Letra B. Sem muito mistério. Vamos olhar ele aqui então. Como eu falei, não vamos ficar aprofundando demais. Mas nós temos curso de Excel completo no canal aqui grátis. Está há mais de 20 aulas já. Bem do básico mesmo. Para quem não entende nada. E vamos avançando aos poucos. Conte-se o intervalo de C2 até C10. É esse intervalo aqui. 2 até 10. E qual é o critério? B13. B13. O que eu tenho em B13? Coluna B13. Encerrado. Então vai contar se tiver a palavra encerrado. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos clicar aqui. Eu posso colocar, como eu falei no slide lá do PowerPoint. Dentro da própria função, eu posso colocar o critério. Ou apontar para um local fora. Isso que a gente disse lá. Na de cima, a gente está apontando para a célula B13. Na função de baixo, eu peguei o mesmo intervalo e coloquei em aberto. Entre aspas dupla. Aqui, dentro da função. Escrever em aberto. Quantas palavras em aberto tem nesse intervalo? Tem 1, 2, 3, 4. Então, quando eu clicar aqui, ele vai retornar 4. Perceberam a diferença? Bem simples a diferença. Eu vou deixar aqui assim para você analisar. Conte-se o intervalo e o critério. O critério nessa função aqui está apontando para uma célula. Na função de baixo, mesmíssima coisa. Porém, não apontou para a célula alguma. Já deixou o valor dentro da própria função. Pode também ser utilizado dessa forma. Gabarito da questão. Então, letra B. Conte-se, no intervalo tal, atender o critério B13. Bem tranquilinha. Questão 52. Assinar a alternativa que indica qual conteúdo será apagado se o usuário der um clique simples com o botão principal do mouse sobre o local destacado a seguir e pressionar a tecla Del ou Delete. Essa seta aqui. Essa seta, o que ela faz? Na verdade, a banca está perguntando isso. O que essa seta faz? Seleciona tudo. É o mesmo que dá um Ctrl A. No caso aqui, Ctrl T. Ctrl A é para selecionar tudo no Windows Explorer. Aqui um Ctrl T. Aqui a gente está falando de Windows com atalhos traduzidos para o português. T de tudo. É o mesmo efeito. Eu vou clicar aqui. Vai selecionar tudo. Quando deletar, vai apagar todo o texto. Como a questão lá foi proposta apenas o texto aqui, vai apagar tudo. Não tem imagem lá. Mas se tivesse, perceba que não apaga a imagem. Olha a dica, o pulinho do gato. Vou acionar Delete agora. Sumiu todo o conteúdo da planilha. Porém, ficou a imagem aqui. Vou dar um Ctrl Z agora, que eu não quero perder esses dados. Salvar aqui. Aí você fala assim, Fabiano, então cabe recurso. Porque, olha a questão. Assinale a alternativa que indica qual conteúdo será apagado se o usuário der um clique simples com o botão nesse local aqui. E olha as opções. Todas as células que não contêm fórmulas, apenas. A gente viu que não é. Todas as células que contêm fórmulas, apenas. Também não. Vai apagar tudo. A planilha inteira. Aí você fala assim, não, mas a planilha inteira, eu vi que tinha uma imagem lá, ela não foi apagada. Concordo com você. Mas olha aqui na questão 52, logo no começo aqui, 51 e 52. Considere a seguinte planilha criada no Microsoft Excel 2010 em sua configuração padrão para responder as questões 51 e 52. Nessa planilha especificamente não tem imagem. Então, no meu ponto de vista, não cabe recurso não. Está bem tranquilo a questão. Eu só estou mostrando para vocês um complemento. Até já coloquei meu gabarito aqui extraoficial, a planilha inteira. O resto não vou nem ler. Por quê? Nesse caso aqui, eu só mostrei para vocês uma variável que pode ocorrer. Se cair na sua prova com mais detalhe, você já está sabendo. Mas no caso, em questão, a imagem foi colocada por nós aqui. Não está na prova. Entenderam aí? Fechamos então. Vamos para a próxima. 53. No Microsoft PowerPoint 2010, em sua configuração original, o usuário está em modo de apresentação. Já está com o slide apresentando, como eu estou fazendo aqui. Já está com em modo de apresentação. Exibindo o segundo slide. Em uma apresentação de 10 slides. Sem nenhum slide oculto, tampouco animações, transições ou botões de ação. São botõezinhos aqui que você pode configurar para uma ação específica. A sinal alternativa que indica a tecla ou as teclas que devem ou devem ser pressionadas para finalizar a apresentação. Apresentação. Todas essas teclas de atalho já estão no nosso material atualizado de 2019. Com certeza você já deu uma papirada lá, porque eu sempre falo. Gente, tecla de atalho salva toda a prova. Tem que saber algumas. Essa aqui está bem simples. Não precisa nem aprofundar demais. Vou comentar de baixo para cima. End. Eu vou para a última, para o último slide. Se eu acionar End aqui, eu vou para o último slide. Em modo de apresentação, conforme a questão propôs. Em modo de apresentação. Se eu acionar F5, F5 serve para exibir a apresentação no primeiro slide. Eu vou estar em modo de edição de slide. Quando ele está ali na parte dessa forma aqui. Vou descartar aqui a anotação. Imagina que eu estou aqui dessa forma aqui. Quando eu aciono F5, perceba que eu estou no slide 79. Eu vou acionar um F5. Ele vai exibir o primeiro slide dessa apresentação. Correção da prova 2 de outubro de 2018. Foi uma correção que eu fiz esses dias para trás aí. Está no canal também. Se você não viu, dá uma conferida lá. Mas o F5 vai para o primeiro slide. Olha, quando eu dou ESC aqui. Número 1. Está dando para ver aqui? Primeiro slide. Agora vou fazer o seguinte. F5. Vou digitar no teclado. Caiu em prova já também. O número do slide que eu quero avançar. 79, dou um ENTER. Avancei bem, né? Fui lá para o final. Então, F5. Inicia a apresentação do slide 1. Home. Tecla Home. Eu vou para o começo também. Aqui, ó. Slide 1. Correção da prova 2 de outubro. Slide 1. Vocês viram, né? A End. Eu vou para o último. O último slide aqui está até em branco. Agora eu vou digitar 79 aqui e voltar para onde eu estava. End final. F5. Já falamos. Home. Começo. Shift F5. Utilizo toda hora. Essa aqui, ó. Quando eu saio da apresentação, eu estou no slide 78. Aciono Shift F5, eu vou mostrar o slide 78. Vou começar dele. Então, o Shift F5 faz com que eu comece a apresentação a partir do slide que eu estou com ele ali ativado aqui, ó. Clicado nele, ó. Shift F5. E por fim, ESC. Eu vou finalizar a minha apresentação. Por isso que eu peguei de baixo para cima, para não ficar sem graça, né? O gabarito vai ser o ESC. Eu finalizo a apresentação. Olha só. Vou dar ESC aqui, ó. Manter as anotações, a tinta, descartar esses riscos aqui. Finalizei. Fechou, então. Olha lá. Shift F5. Vou dar o ESC agora, sem anotação. Finalizou. Está no manual de teclas de atalho oficial da Microsoft também essas teclas. Caso você queira explorar um pouco mais, com certo cuidado. Pessoal, muito cuidado agora. Presta atenção nesse detalhe. Eu tenho todo o cuidado quando eu pego teclas de atalho no site oficial da Microsoft, monto o material, edito, comento da forma que as bancas cobram e analiso uma a uma. Sabe por quê? Lá no próprio site da Microsoft está escrito que eles têm um termo de isenção de responsabilidade em relação à tradução automática. Muita coisa, quando é traduzida automaticamente, não tem intervenção de um tradutor humano, pode distorcer. Aí que entra o professor para ajustar o texto de acordo que fique inteligível, que fique correto para o aluno. Segundo detalhe, o mais importante. As teclas de atalho na Microsoft são as teclas de atalho voltadas para o sistema em inglês. Então muita coisa que não foi traduzida não vai bater com o Brasil, mas vai estar lá. Aí se você ler as letrinhas miúdas, você vai ver que tem teclas de atalho que não funcionam de jeito nenhum. Aí você vai falar assim, ah, agora está fazendo sentido muita coisa. Você baixa lá centenas de teclas de atalho, quando vai testar, não funciona na sua máquina, porque ela está em português. Se ela tiver, se for nos Estados Unidos a máquina em inglês, ou no Brasil também, desde que ela esteja com o software em inglês, aí sim, porque teclas de atalho foram traduzidas para o português, algumas. Então há essa diferença. Muito cuidado quando for pegar teclas de atalho direto do site. Por esse detalhe, testa antes de colocar no seu resumo para você não estudar errado. Beleza? Vamos lá então, Shift F5, para eu voltar aqui onde eu estava. É essa que finaliza a apresentação. 54. No Microsoft Outlook 2010, em sua configuração padrão, tem-se os dados de uma mensagem que foi enviada de Antônio para Andréa, com cópia para o Rodrigo e cópia oculta para o Fernando. Isso não cai, pessoal. Isso despenca, principalmente na Vunesp. Eu vou deixar agora um cartãozinho, vai aparecer aqui. Não, melhor, vou deixar no final da aula, um final de tela, uma aula que explique só isso. Várias opções de ir para com cópia e cópia oculta, porque o pessoal tem pedido muito isso. Eu já tenho uma aula gravada, vou deixar no final aqui para você revisar, caso você tenha dúvida nisso, para complementar. Vamos lá então. Ao receber a mensagem, o Rodrigo clicou no botão encaminhar. O Rodrigo, então, está copiado da mensagem, recebeu a mensagem de Antônio e ele clicou no botão encaminhar. A sinal alternativa que indica a quantidade de destinatários, que o aplicativo, olha aqui, o segredo automaticamente preenche na nova mensagem que será preparada. A própria banca já colocou a resposta para você e basta ter um pouquinho de maldade. Existe diferença entre responder, responder para todos e encaminhar. Eu vou explicar o encaminhar, que é objeto dessa questão. Mais detalhes a gente explica em outras aulas e tem o material nosso completo também. Encaminhar é isso aqui. Preencha uma nova mensagem que será preparada. É como se fosse um novo e-mail, mas utilizando com base aquele que você recebeu, incluindo texto e anexo. Você encaminha tudo. Para quem? Você decide. Isso é nome de série, né? Você decide. Quem é mais antigo aí, tem uma série que tem esse nome. Aqui vai ficar em branco. Por quê? Você vai encaminhar. Você recebeu um e-mail interessante, tem lá anexos, tem texto. Você quer encaminhar para uma pessoa que não está ali ou pode estar ali também. Enfim, você escolhe quem você vai colocar aqui dentro. Por exemplo, você pode mandar para mim. Eu não estou na sua Fabiano, arroba Fabiano e coloco meu e-mail ali. Ou seja, a resposta está aqui, nova. Esse é o pulo do gato. É como se fosse uma mensagem nova. Mensagem que será preparada. Logo, você já matou, né? Qual que é o gabarito? Zero. Por quê? Você encaminhou, você vai encaminhar para quem você quiser. Agora, se você fosse responder, era só para o Antônio. Estou respondendo. É como se ele tivesse feito uma pergunta e você vai responder. Responder para todos. Se você for o Rodrigo, você responde para todos aqui em cima. E não para o cópia oculta, porque você não está enxergando ele. Esses outros detalhes eu vou mostrar nessa aula. Eu explico com detalhe, ilustrado, desenhado, todas essas variáveis de, para, quem responde o quê. Vou deixar nessa próxima aula aí, tá? Por enquanto, eu vou só mostrar para vocês o encaminhar. Encaminhar, então. Olha aqui no comentário que eu deixei para vocês. Está aqui a análise das questões já. Você pode baixar, inclusive, o que eu falei, né? Já comentei. Se não achou, pergunta aqui embaixo, nos comentários, que eu deixo o link para você. Está aqui, ó. A maior dúvida que pode ser encontrada durante a resolução da questão é o desconhecimento de termo com cópia e com cópia oculta. Além de confundir encaminhar com responder. Mas bem no finalzinho eu falo o seguinte. O encaminhamento de e-mail funciona como se fosse um novo e-mail do conteúdo da mensagem recebida. Esta, por sua vez, poderá ser enviada para vários assinatários. Poderá. Dica. Todo o conteúdo será encaminhado a anexos e mensagem. Está aqui o comentário para você dar uma refinada no conhecimento aí. Vou passar para a próxima, então. Finalizamos. Era a última. Inscreva-se em nosso canal, caso você não seja inscrito. Deixe seu like, caso você gostou. E, principalmente, quando sai o gabarito oficial, escreve embaixo aqui se bateu, se não bateu, se você teve alguma dúvida para a gente acertar isso aqui. Lembrando que essa é apenas uma avaliação do professor. Uma avaliação preliminar não é gabarito oficial. Beleza? Espero, então, na próxima videoaula. Eu vou gravar um vídeo sobre o PowerPoint com detalhes de animação de tela. Aquelas animações que aparecem, transições que têm tirado o som de muita gente. Então, resolvi gravar uma aula bem específica. Vai ser a próxima aula do canal. Deve sair aí em dois dias. Mais ou menos. Beleza? Espero que você não perca essa aula, que vai estar bem interessante. Pode salvar várias questões sobre o PowerPoint. Espero lá, então. Um forte abraço. E até mais.